Oi, que tipo de história você mais gosta? Uma história de aventura? Uma história romântica? Ou então uma história que faça rir? Ou uma história que dê medo? Não importa, eu gosto de todas as histórias. E sabe qual história você vai ver e ouvir agora no quintal? Descubra com Camila Gennaro e Música Unchang. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, no mar, no mar linda sereia, ela é sereia. No mar, no mar, no mar, no mar eu vi cantar. No mar, no mar, no mar linda sereia, ela é sereia. E esse daqui é o meu barco. Meu barco de onde eu carrego as histórias que eu conheci no mundo todinho. E a primeira delas, eu sou menos assim. Era uma vez um pescador que acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, o pescador acordava de manhã, pegava o barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. Ai, que história chata, né? Repetia um pouquinho. É, todo dia ele fazia a mesma coisa. Então ele acordava de manhã, pegava para colocar o número de fisco. Não. Até que um dia ele resolveu fazer uma coisa diferente. Então ele resolveu. Acordou de manhã. Pegou o barco e disse, hoje eu vou pescar uma sereia. Foi essa cara aí que todo mundo fez na cidade inteirinha. Sereia. Ah, então ele foi lá, colocou o barco no mar, jogou aquela rede bem grande e esperou, esperou, esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava porque ele gostava de cantar. Como pode um beijipo viver fora da água fria? Como pode um beijipo viver fora da água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. Sem a sua, sem a sua, sem a sua companhia. E não é que a rede mexeu? Ele falou, é meu peixe, é minha sereiona, é minha sereia. Então ele puxou, ele puxou, ele puxou e... Era só o peixinho pequenininho mesmo. Ai, tchau. Era o peixinho pequenininho que ele queria. Não, não, ele queria uma sereia. Uma linda sereia. Então ele jogou o peixe pequenininho de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou, esperou, esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar, quem te ensinou a nadar, foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi, foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. E não é que a rede mexeu? Ele falou, agora é minha sereia. É porque puxou mais forte do que a primeira vez. É, então ele puxou, 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 puxou e era um peixe médio mesmo. É, não era sereia. Não, era só um peixe médio. Mas era um peixe médio que ele queria? Não, ele queria uma sereia, bonitona. Então ele jogou aquele peixe médio de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou, esperou, esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava. Já falei pra vocês que ele gostava de cantar. Eu não sou dadinha. Eu não tenho amor, marinheiro só. Eu sou da Bahia. Marinheiro só. Eu sou da Salvador. Marinheiro só. Eu sou daqui para mim. Marinheiro só. Eu não tenho amor. Marinheiro só. Eu sou da Bahia. Marinheiro só. Eu sou da Salvador. Marinheiro só. Você viu? Viu? Você viu? Mais ou menos. Você não estava lá? Não reparei. Mas eu estava lá, eu posso te contar. Ufa! Que a rede mexeu. E ele falou, agora ele é a sereia. E então ele puxou a rede. Mais forte do que a primeira vez. Mais forte do que a segunda vez. E ele puxou com toda a fé de que era a sereia. E ele puxou. Puxou. E era um peixe grande. Ah, um peixe grande. Mas era um peixe grande que ele queria. E ele queria. Ele queria uma sereia. Então ele jogou aquele peixe grande. Jogou aquela rede bem grande. Mas agora ele já estava com aquela cara de desenchabido. Sabe o que é uma cara de desenchabido? Mais ou menos. Como é que é? Eu também não sei não. Mas a minha avó falava. Menina, está com essa cara de desenchabida. Eu acho que é alguma coisa assim meio triste. Meio sem graça. Mas eu só sei que ele estava com essa cara. Ele cantou até uma música que é mais triste. Já falei que ele gostava de cantar? E comentou, comentou. E ele sabia se ele cantava, se ele remava, se ele pescava, se ele chorava. E eu só sei que ele... Só sei que a rede mexeu. E a gente mexeu tão forte que agora ele fez uma força... E ele puxou a rede. Puxou. E ele falou, agora é. Agora é. Agora é. E... Não. Era um peixe gigante. Mas era um peixe gigante. O que ele queria? Não. Ele queria uma sereia. Mas o que eu não contei pra vocês ainda. E nem pra vocês. 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 É que quem sabe quem é que estava em cima do peixe gigante? A sereia. A sereia. Porque se tem uma coisa que sereia gosta nessa vida, minha gente, é de cantoria de pescador. E quando a sereia deu de cara com o pescador. E o pescador deu de cara com a sereia. E a sereia deu de cara com o pescador. E o pescador deu de cara com a sereia. Dizem que foi o tal do amor à primeira vista. E dizem que ela já foi logo convidando ele pra morar com ela lá no fundo do mar. E dizem que ele aceitou. E dizem que em noite de lua bem cheia e maré bem alta, a gente consegue ver lá no mar de Santos. Sabe por que eu venho de Santos? É verdade. Nossa, o Santos é lindo. É. E aí dizem que lá no mar de Santos, em noite de lua bem cheia e maré bem alta, a gente consegue ver o pescador e a sereia. Vivendo felizes para... Sempre? Sempre. É isso? É isso? E aí, então eu vim aqui e falei pra vocês de pescador, de sereia. E aí eu falei de muitas coisas, não falei? Falou, falou sim. De peixe pequeno. De peixe médio, peixe grande. De gente que vinha perto do mar. Do acheio. E essa história que eu vou contar pra vocês agora também é de mar. Ah, é? E ela começa mais ou menos assim. Era um pescador. E todos os dias, como assim como a outra história, o pescador ia lá, pescava o seu peixinho, voltava pra casa, feliz da vida, ele era humilde. Mas a sua mulher não. Oh, pessoa mal-humorada! Dava bom dia pra ela, ela fazia bom dia por quê? Conhece alguém assim? É. É. Dizem que não é muito bom ficar do lado de pessoa assim, não. Mas ele era muito paciente. Então ele ficava, ele tinha paciência com ela e com o mau-humor. Ele esperava que um dia ela pudesse mudar. E um dia ele foi lá, jogou a sua rede no mar e pescou. Na hora que ele pescou, ele viu um peixe diferente. Era um peixe estranho. Não era um peixe normal, não. Era um peixe que tinha um olho... Parecia com um olho que falava. Então ele puxou aquele peixe. Na hora que ele puxou, o peixe falou, não, 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 meu bom senhor. Eu vejo que você tem um bom coração. Me devolve pro mar. Me devolvendo pro mar, o senhor pode pedir tudo o que quiser. Tudo. E é fácil. É só chegar aqui na beiradinha do mar e cantar assim. Pescadinha, pescadinha, correi no fundo do mar, ao ouvir o meu cantar, venha cá, me ajudar. E então é fácil, entendeu como é? Eu disse, entendi. Então ele voltou pra casa, ele voltou eufórico. Meu Deus do céu, eu falei com um peixe. Mulher do céu, você não vai acreditar. Eu falei com um peixe, o peixe disse assim, que eu podia pedir tudo o que eu quisesse. A mulher falou, é nada. É uma história de doido, é só. Não, é sério. Jura, juro. Jura, juradinho, juro, juradinho. Ele falou, então vai lá. Ela disse, então vai lá. E pede, pede uma casa maior pra gente, marido. O marido então foi, foi. Mas ele ficou pensando pelo meio do caminho, mas era só na precisão, né? Mas eu vou, vai. Ela pediu, eu vou. Chegou lá na beiradinha do mar e cantou. Pescadinha, pescadinha. Ela quis, ela quer uma casa. Pescadinha disse, ô meu bom homem, volta pelo mesmo caminho de onde você veio. Vai, volta lá. O homem então voltou. Quando ele chegou perto de onde ele morava, era uma casa muito grande. Daquelas casas amarelinhas, bonitinhas. Ai, era bonito de ver. Ai, ele ficou feliz. E a mulher dele? Não. Namorada disse, só uma casa? Não, só uma casa. Não, você pode ter o que você quiser e você me trai uma casa dessa pequenininha. Marinho, eu achei que você fosse mais ambicioso na vida. Volta lá e pede um castelo. É, eu quero ser rainha. Um castelo. O homem falou, mamá, mamãe, mulher. É na precisão, é na hora da aflição, não é assim. É, mulher. Eu quero ser rainha. E o homem foi. Foi lá, chegou na beiradinha do mar e cantou. Pescadinha, pescadinha, do reino fundo do mar, ao ouvir o meu cantar, venha cá me ajudar. Então, a pescadinha saiu toda sereleta, quase caindo pelo rosto. E disse, meu bom homem, o que eu posso te ajudar? Ai, estou até com vergonha, mas a minha mulher quer ser rainha. Quer ser rainha. Ela quer um castelo bem grande, quer mandar nas pessoas, essas coisas todas aí. Ela quer uma coisa que eu jamais quis, mas ela quer. Pescadinha, então, disse, ó, volta pelo mesmo caminho de onde você veio. Pode ir, vai. Não precisa olhar para trás, pode ir. O homem seguiu o caminho. Quando ele chegou perto de onde ele morava, preciso contar. Marido, se eu posso ser rainha, eu posso ser Deus. Eu quero ser Deus. Eu quero ser onipotente, onisciente, onipresente, eu quero estar em todos os lugares, então vai lá e pede agora. Pede agora. Ele foi. Morrendo de vergonha, ele foi. Cantou para a pescadinha. Morrendo de vergonha, o homem pediu logo. Pescadinha, sabe o que é? Minha mãe que chama Thaís, que é uma coisa que eu jamais quis, ela quer ser... Quer ser o quê? Deus. Ela quer estar em todos os lugares. Pronto, falei, é isso. Ela quer ser Deus. Oh, meu bom homem. Volta lá, no mesmo caminho de onde você veio, o homem voltou. Meio envergonhado, mas voltou, não sabia o que encontrar e encontrou. Encontrou a mulher varrendo o quintal, pendurando roupa no varal e mal-humorada como sempre. Pois é, minha gente, dizem por aí que a gente não pode ter tudo na vida não, né? E que a gente tem que saber querer, não é? Não é? Pois é. A gente tem que saber querer. Tchau. Tchau.